Rapaziada, tá tendo um sorteio no Instagram da Autogiro, Autogiro Oficial, onde a gente vai sortear grátis, gratuito, grátis de graça, entendeu né? Um iPhone 11 ou um pique de 3 mil reais, como faz o seu corte de pá? É só entrar aqui no Instagram, Autogiro Oficial, rapaziada, vocês vão lá no Instagram meu e lá vai estar a foto oficial e vocês seguem todos os regrinhos que vão estar na descrição, fechou? Boa rapaziada, ó, hoje a gente vai fazer uns upgrades aí na Pan 600R aí, a fanzinha 125 com motor de Hornet, certo ó, tá uma moto aqui, faz um dia, uns dias que tá parado né, porque essa moto não fica andando na rua né mano? Nem pode, nem pode né, na nossa lei mas pode, não pode na lei do governo né, na lei do estado, não, no contrário, na lei do estado né, não pode, agora na nossa lei da oficina pode Mas nós, né, tá evitando de andar, porque o Cauê tá fazendo uns upgrade, uns upgrade, uns upgrade, ô Cauê fala pra galera aí, o que você vai fazer de upgrade, né? A nossa princesinha ganhou um presente, ganhou mesmo? Ganhou, ganhou, de quem? Do Romulo da Street Fighter, rapaziada, olha aí mano, olha o painel que o Romulo mandou pra gente aí, pra quem não conhece o Romulo ele é o dono da Street Fighter painéis aí rapaziada, então ó, o Instagram dele vai estar passando aqui rapaziada, vai lá e agradece aí pelo painel mano E dá uma força no Instagram do cara lá que ele merece aí, que os painéis tá ficando top, mano, olha aqui o painel Agora ficou filé, é o painel TF, TFP, fala É, SF3 TF3 SF3 SF3 Rapaziada, então, painelzinho aí, só coloca pra galera ver como que vai ficar aqui, que olha aí ó, só mais ou menos aqui, mais ou menos, olha aí como que vai ficar Ainda vai fazer uma fute aqui É, vai ter que fazer uma... Bom, mas se eu não me engano não tinha vindo também um molde, tipo, junto com o painel É que ela veio pra... Pra saber 300 É outra pegada Ah, entendi, entendi Mano, olha aí como que vai ficar o painel rapaziada Nossa, agora vai ficar top, mano E pra você ter noção... Agora vai... e vai ter velocidade pra marcar agora, já vai fazer um top speed depois e fazer o remap nela Marca... marca 2,99 Marca a temperatura do bagulho Marca tudo? Então é o seguinte, vamos fazer esse... ó, você vai instalar o painel Vai... o que que você vai mexer na bomba aí? Então a bomba, ela tá aqui ó, a gente não consegue fechar as laterais pra ela ficar bonitona, né? Então a gente vai instalar a bomba aqui dentro aqui desse espaço Ah, entendi, a bomba vai instalar dentro do espaço E vamos fazer umas pedaleiras Sabe pedaleiras... A gente vai colocar uma pedaleira mais bonita E esse pedal aqui, vamos colocar também que isso aí tá feio, mano Não, a gente vai desmanchar isso aqui e vai fazer de outro jeito Eu vou fazer aqui ó, as pedaleiras aqui ó, igual o... Certo Outra coisa que eu quero fazer também, mano Colocar uma coroa, uma corrente e um pião novo, né mano Ah, é melhor, né A coroa ainda, se for ver, essa coroa aqui é nova É só não colocar uma corrente e um pião novo Já era Fechou então, então você vai fazer a instalação do painel aí Isso, isso Já vem prontinho já Ah, já vem prontinho Já vem prontinho já pra instalação em Moto Ronda, né Mas tem as cores dos fios aqui ó Olha aí, apagado Você escaneia o QR Code aqui ó Olha aí, apagado Quem quiser escanear aqui ó Você escaneia o QR Code Já pode citar a vida de quem tem um painel desse E quem quiser comprar um painel desse, como que faz? A gente vai deixar aqui embaixo que é a descrição do site do Volvo É isso aí rapaziada Embaixo na descrição vai tá o site, o contato Pra quem quiser entrar em contato Pra comprar um painel desse aqui Mano, o painel é top, hein O painel é universal Dá pra você colocar até em moto, tipo Ninja 300 É uma Hornet Essas motos É uma Hornet É É uma Hornet Oneguinho E se põe um painel desse na sua moto aí na MT-17 É cacharro, né Não É porque ele é pra fora já, né Mano Babinha aqui ia ficar louco, hein E outra Só fiquei sabendo que essa moto tá travando 299, mano Aí o painel ali vai passar Não, você falou errado Esse painel ali, ele trava 399 É 400 por hora, mano Não é ou não Não, 400 por hora é o outro projeto Ah, é o outro projeto Esse aqui é 299 Então não vai adiantar você pôr não, ninguém Só mostrar o 299 Ah, mas tem outro painel É, esse é o outro 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 Rapaziada, então o Cauê vai instalar aqui A gente já volta pra mostrar como que ficou E o funcionamento desse painel aí Vai ficar top E aí, Cauê, parece que tá com frio, meu Pô, tô com frio, vou arrebentar aqui Hoje tá, ó 2 graus 2 graus? Sensação térmica de menos 15 Ô Mas que eu abri a geladeira Parece que veio um bafo quente, mano É Rapaziada, o Cauê deu um talento na moto aí, ó Olha, você passou um pretinho no motor aqui, Cauê Não, passei Rapaziada, Cauê deu um talento na moto Adaptou os bacalhau de novo aí Bem mais bonitinho, né, mano Agora tá fixo Tá meio feio, né, ó Do filé do boi Maneiraço, ó Adaptou tudo, bonitinho, bonitaço Volta colocar uma pedaleira aqui Só que não consegui achar Mas vou colocar ele por cima Mas dá andar com garupa essa moto aí? É louco, a moto é montadinha, ó E rapaziada, o foco do vídeo aqui Dessa moto era o quê? O painel, mano Olha como que a moto ficou Olha aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês como que ficou Quem segue você no Instagram Lá viu que você fez um vídeo lá Que era seu sonho arrancar o plastiquinho lá do Ah, do painel, né Você arrancou de uma moto 3 cilindros Agora eu filmo você arrancando de uma moto 4 cilindros Hein, que era seu sonho Ah, é Hã, ó Pode? Pode 1, 2, 3 e Ah, minha esposa Pronto, realizou o sonho num 3 cilindros E agora um 4 cilindros Eu falei pra galera Eu tenho uma moto 1 cilindro Uma moto 2 cilindros Uma moto 3 cilindros E uma moto 4 cilindros Só que a moto 2 cilindros Não tá aqui ainda Tá, tá, tá chegando aí Tá chegando Tá chegando aí E tem proposta nela, hein Hum Liga aí, liga aí pra ver aí Se você Nossa, vai pra ver Pra ver, o que que você acha Nossa, ficou bonito, hein Eu acho que não ia combinar não, mano Olha a moto Olha, olha Olha que moto bonita Ah, quero um desse Não, a moto ficou bonito Nossa, fica da hora, hein E ó O painel ficou top Ô, é... Da boa do Michael Acho que combina um painel desse Na Natuday lá, hein É que Natuday Fica embutido, né Não sei se cabe um desse aí Isso aí não cabe? A frente de 160 Não sei se vai caber um desse aí, né Ah, que a frente... É mesmo, tô mostrando Pra 160 não dá Tem que ser o... O modelo pra 160 Que ele tá fazendo O Ron tá desenvolvendo aí Isso E o que ele tá fazendo agora Novo lá é top Rapaziada, ó Você que quer comprar Um painel desse aqui, mano Antes de eu ligar ele aqui Já vou falar pra vocês Ir lá e comprar o painel Porque não é que eu ligar aqui Você já vai comprar É O bagulho é louco demais, mano Eu vou tá deixando Na descrição aí O contato do Ron Da Street Fighter, tá O Instagram dele também Tá passando aqui, ó O Instagram do Ron Da Street Fighter Vai tá aqui Você dentro do Instagram Vai ter os contatos lá Você vai dar um jeito De falar com ele E quanto a preço aí Também pra revenda também, né Quem quiser revender na loja Mas olha que bagulho louco Vamos ver Só rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Rodou, ligou Nossa Você tá louco, ó o bagulho Nossa, só temperatura do óleo ABS Mas no caso aqui não tem ABS Nossa, mano Parece só ABM agora Combustível, ó Combustível É que tá vaziozão, né É que Tá só no estudo Pode dar a porta de dia Pra lá ver? Pode Vai subir o giro? Claro Louco, mas claro que vai E o bagulho tem um monte de configuração Pra moto Um cilindro, dois cilindros Três cilindros E quatro cilindros É mesmo? É Tem configuração pra tudo isso Nossa, bateu, pegou no frio, hein Vai tá com o porta alta aí hoje, hein Nossa Nossa, nozeado Olha isso, mano Olha o frio, mano Até a roda aqui tá Tá com o frio, mano Tá acelerando porque tá frio, mano É Eu passei desengripante, o fogo tá pegando fogo agora, hein Nossa, o fogo tá frio, mano Tá pegando fogo a moto O cara me passou assim, o fogo tá pegando fogo na moto Não, é... O experimento vai ficar brilhoso Nossa, babei aqui agora Babou tudo Babou tudo Olha que bagulho louco A moça aqui é a temperatura Já tá ligada a temperatura? Tá, tá ligada Ela liga no... Usa o sensor original da moto Ah, tá usando o sensor original da moto? Vixe, mas foi o maior trampo pra fazer essa instalação aí Porque eu usei o chicote da moto Então, peraí Aqui não mostra... E a bateria? Tá mostrando... Ah, a bateria tá mostrando também Tá, mostra aí, ó Doze e meio, mano Olha aqui, bateria, rapaziada Mostra o trip A moto tá zero quilômetro Porque nós não andamos ainda com ela É... A temperatura A temperatura vai ser a metade, né? Se quiser, aqui, ó Aqui eu não manjo ainda Tem um manualzinho ali, mas... Aqui, ó O que acontece? Segura aqui os dois aqui, ó Ah, setinhos Temperatura Dá pra mudar pra coisa? Dá, dá pra marcar ela É que eu não manjo muito, mas... Aí você vai resetar ela Peraí Ah, dá pra marcar o grau Aí, ó Tá vendo? Ele marca aí quantos graus dá É que eu não sei ainda... Eu não sei ainda mexer Mas numa loja aqui Aqui tem, é só ler o que é recorde Tem pra voltar aqui, como faz? Ah, sei lá Ah, aqui, voltei já Peraí Aí segura o de cima Segura aqui O de cima ou de baixo? Segura o de cima Volta Vou te... Aí, ó Agora vai lá no X aqui, ó Que é sair, né? Inglês, né? Nossa, tem bastante opções aqui, mano Aí que eu... Segura Aí voltou no outro Aí vai umas marcas Tá cagando da malinha Desenvolvendo Olha lá Desenvolvendo uma coisa aqui agora, hein? Nossa, tá a hora Ó, tem um manual aqui, ó Tem um manual aqui, é só escanear o QR Code aqui e o bagulho já... Rapazada, o bagulho tem manual, o bagulho ficou chique Mano, eu não... Nossa, a fumaça aqui tá ligando agora, mano Nossa, o Covidão tá... Eu não vou andar agora, mano Porque tá muito frio Tá muito frio demais, mano Muito frio Mas se esse vídeo tiver 10 mil likes Eu vou pôr a GoPro aqui, mano E botar o boleto 6V Agora marca a velocidade? Marca tudo Marca até 300 por hora Vou marcar a velocidade agora Andando de bolsa Vai ver eu dando duzentinha ali, ó Suave no motorzão de margem, rapaziada Então A gente já foi por aqui Esse é o vídeo Eu tava pensando em... Ir lá na loja nova de Fan 600 No vídeo eu andando com ela, né? Isso, pode ser Então, bom, o capacete Vou lá na loja nova lá Que é a segunda loja da Autogiro Beleza, rapaziada? Então A gente vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando Rapaziada Tá tendo um sorteio No Instagram da Autogiro Autogiro oficial Onde a gente vai sortear grátis Gratuito Grátis de graça Entendeu, né? Entendi Um iPhone 11 Ou um pique de 3 mil reais Como faz pra participar? É só entrar aqui no Instagram Aqui, ó É só o Autogiro oficial, rapaziada Vocês vão lá no Instagram meu E lá vai tá a foto oficial E vocês seguem todos os like links Que vai tá na descrição Fechou? E você vai... Eu posso participar também? Ganhar o iPhone? Você é novo Porque você é patrocinador Ah, tá obrigado Então você não pode Tá, obrigado Mas você vai o patrocinador de crédito ali Passar em 10 vezes Obrigado Tchau, obrigado, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau